...que é a que é mais comum aqui, então é o que a gente mais encontra aqui na região. Dela antigamente se fazia um sopa de tartaruga, então na hora que eles cozinhavam a carne, subiam o pau de beijo, é daí que vem o menino daqui. Quatro aninhos de idade, ainda tá bem jovem, geralmente o pessoal encontra aqui as bem jovens mesmo, e adultas dessas espécies que acabam indo lá pra cena de novo, então elas nadam muito mundo inteiro. Aí o outro papel das tartarugas marinhas, né, essa migração de um lado para o outro do mundo, elas estão sendo incríveis para o outro, elas fazem todos os lugares, então tem um jogo que a gente não tem um bom dia, então tem o outro papel das tartarugas marinhas, então tem que ter um peixe que eu faço naITTa mais aqui, né, pela minha, alguns até que a gente comece a cortar essa renda, então a gente tem uma forma de gravidade, a gente comece o corona de roto, para a gente tentar fazer exatamente o que tem a raiz, o que tem que ter a vida de criança, talvez, né, essa que parece que é um papel de criança, É. E ali tem um peixe que parece sem árvores, né? Ele é um falso peixe que eu dê. Ele parece, já voar, parece sem árvores. Como é ela caçada dessa linha? Peixe também? Então, já aconteceu de ela caçar um outro peixe que estava passando por um peixe dela, né? Mas a gente joga pedaço de peixe para ela, então ela não está ficando. Elas nascem sabendo caçar, né? Então, mesmo essa que não fez resumar, que foi pensada de mim, que já tinha, ela mesmo dá falta. E um dia precisar, se ela não se adaptar, por exemplo, pode saber a ela. Elas não nascem aqui, elas já têm essa dependência da família, elas não precisam de falta, por exemplo. A gente não fala só, não fala só, não fala só de reduzir, a gente está ficando com os outros peixes. E elas ajudam muito a gente a reabilitar, e a gente se tratando de sangue, fazendo tratamento, e com dificuldade, né? A gente fica a proteger e fazer com os outros peixes, e com as outras peixes, e com os outros peixes. O problema bem grande que eu falei para vocês, é que eu comprei um coláxio, né? Porque a tariga, ela põe lixo, e ela põe muito comida. Então, se tiver um plástico banhando no mar, ela tenta sentir o cheiro dele, ela até que tem um olfato muito bem aguçado, ela sente muito bem o cheiro das coisas. Mas o plástico no mar não solta cheiro. Então, ela tenta, não consegue, vai lá e come igual. O paladar dela não é muito bem evoluído. Imagina que ela é um animal adaptado a comer de tudo que tem no mar. Então, ela acaba comendo todo o bichinho que está boiando ali. Ou quando está boiando, ou quando ele está amarrado na alga. Na hora que ela puxa a alga, vem o bichinho do bichinho. E aí, o que acontece? Pode ficar preso na barriga, né? Porque a gente recebe bastante aqui. O plástico, ele junta com a comida, ele endurece as fezes da tartaruga. E aí, ele forma fezes tão duras, que a gente chama isso de fecaloma. Esses fecalomas, eles ficam no intestino dela, no trato intestinal, e eles trancam a passagem do intestino. Então, ela fica com a barriga cheia, não consegue eliminar, para de se alimentar. E aí que ela fica fraca. Pelo assim, tem como salvar alguma dessas? Então, a questão é que ela fica tanto tempo no mar sem se alimentar, porque a hora que ela encalha na praia, ela já está muito debilitada. Geralmente, quando o problema é plástico, a gente recebe para tratamento aqui elas tão fraquinhas que não dá para fazer anestesia, por exemplo, para fazer cirurgia. Até existe a possibilidade de fazer cirurgia, mas demanda de anestesia, e elas têm muito debilitadinhas. O que a gente faz, que dá bastante efeito também, é colocar numa piscina aquecida, e aí o aquecimento da água e a medicação que é dada nela, faz com que ela consiga soltar. E aí vai caindo o plastiquinho de dentro do cocô dela, de dentro da barriga. Se não tiver muito desses fecalomas, ela consegue eliminar. Se tiver muitos aí, fica muito difícil de debilitar. Por isso que a questão da educação ambiental é fundamental, porque a gente recebe uma quantidade muito grande para a carica do plastiquinho da água. Um dos lixos mais comuns da gente receber, que eu soltar a carica dentro da barriga delas, é o camisinho. Que a gente geralmente faz lixo sem nem precisar, né? A gente está num foco nem preciso usar. Geralmente, da beira da praia, e acaba indo para o lugar. A gente está vendo, não pega, né? Ela não usa mais, ela rejeita o camisinho, acho que por isso aí. É, é um problema enorme. Agora não basta mais o camisinho ter com a tipo envolva, né? Que é transparente, que parece bem uma bonita. Bom, pessoal, alguma dúvida? Não? Eu queria agradecer, tá? Muito obrigada por terem entrado, por ter convidado a gente e nos ajudaram bastante a gente.